A situação financeira de São Paulo não é nada agradável. Em 2019, o clube apresentou um déficit de 156 milhões, o segundo pior entre todas as equipes da Serie A do Brasileirão, superando apenas o rival Corinthians. Candidato à presidência do clube, Cazares opinou sobre a delicada circunstância. O São Paulo precisa de austeridade financeira, realinhamento da dívida e alongamento dessa dívida para que você consiga estabelecer junto aos credores o maior prazo para que tenha oxigênio financeiro do custo do dia a dia, afirmou Cazares em live no Instagram com a página São Paulo News. Cazares também comentou sobre as vendas de jogadores formados no clube, que tem sido um alívio financeiro nos últimos tempos. A base do São Paulo é grande alívio do clube. É a base que vem salvando o São Paulo quando conseguem a venda de um jogador com vários milhões de euros. Mas isso não nos contenta, porque esses jogadores não dão esportivamente alegria para o São Paulo. O Neres, por exemplo, jogou oito jogos e foi embora. Para a gente inverter esse círculo, precisamos garantir uma saúde e respiração financeira. Isso leva tempo. É filosofia, trabalho e insistência. Mas é o que nós vamos fazer, com muito critério técnico, disse Cazares. Diniz ganhou fama por impor um estilo de jogo que privilegia a qualidade do passe e a busca pelo gol. Mas no São Paulo, o dinismo tem outra faceta não tão reconhecida pela torcida. Antes mesmo de trabalhar o ataque, o treinador gosta de fazer com que os jogadores foquem na marcação. Por isso, não é de se estranhar que o sistema defensivo do São Paulo tenha um bom rendimento e os números fazem do setor uma referência positiva. Antes da pausa das competições por causa da pandemia do coronavírus, a equipe havia sofrido nove gols em 12 partidas, média de 0,75 por jogo. Na realidade, a força do São Paulo já poderia ser notada no ano passado. O time terminou a última edição do Brasileirão com a melhor defesa da competição, com 30 gols em 38 partidas. Vale lembrar também que Diniz assumiu a equipe no fim de setembro, após a saída de Kuka. Além de treinar o posicionamento, Diniz gosta de pedir aos jogadores reagirem o mais rápido possível quando perde a posse de bola já no campo de ataque. O estudo também do adversário é importante dentro desse trabalho. Antes de todos os confrontos, Diniz gosta de passar vídeos dos oponentes. O São Paulo pode ter um reforço no segundo semestre sem fazer investimentos. Paulinho Boia pode ser reintegrado no elenco profissional quando as atividades forem retomadas após a paralisação das competições causadas pela pandemia do coronavírus. Com a saída de ontem, que acertou a sua transferência para o Ajax, o atacante que treinava em horários alternativos tenta ganhar uma nova chance. A tendência é que Boia possa se apresentar com o restante da equipe e ser avaliado pelo técnico Diniz. Até o momento, a única novidade em relação ao time que treinava em março, já confirmada, é Gonzalo Carneiro, que foi liberado após cumprir sua suspensão por DOPE. Aos 21 anos, Paulinho Boia se destaca por sua velocidade. Sem espaço no profissional de São Paulo, o jogador foi emprestado para o Portinense de Portugal e para o São Bento na última temporada. Neste ano, o Boia ficou perto de acertar com o Cruz Azul do México, o São Paulo iria receber 300 mil dólares, sendo que o valor fixado da compra era em 1 milhão de dólares. No entanto, o time mexicano detectou uma lesão na cartilagem do joelho esquerdo do jogador e a transferência não aconteceu. Formado na base do São Paulo, o jogador tem vínculo com o clube até dezembro deste ano. Portanto, a partir do início de julho, ele está livre para assinar um pré-contrato com outro time. sem que o São Paulo receba uma compensação financeira.